Olá galera aí que curta aí o meu canal curta aí meus vídeos hoje eu tô aqui para mostrar para você aqui serviço que hoje eu tô aqui sozinho eu tenho que vir aqui cada ano me chamou que sobrou um resto de de brilho e como ela tem essa salinha aqui ela queria aplicar o perguntou se o brilho dava certo aplicar aqui nessas pedra fala é ela que dava aqui que prestava que ela sempre botava resina aqui nessas pedra só que nunca brilhou muito agora não acabei de aplicar aí aqui ó o líquido da brilho a resina aqui na minha cidade ela custa 90 real uma lata de 3 600 e o líquido da brilho aí custa 38 real mas aqui que sobrou tá vendo como fica bom dá certo brilha mais a camada que cria nas pedras é mais ó tá vendo como ficou bom aí eu puxou aqui é uma uma salinha ó eu acabei de aplicar agora aqui ó nessa parede tá vendo como ela ainda tá branca ela tá branquinha porque eu acabei de aplicar mas com o tempo ela vai secando e vai ficando transparente eu cliquei já nessa parede aqui ó aí também ó lá em cima já fiz o recorto aí ó sabe de longe quando você olha ó é igual espelho eu apliquei aqui nessa outra parede aqui ó tá vendo ficou show demais aí ó é isso que eu quero passar para você no meu canal se você tiver umas pedras dessa aí ó quiser dar o o líquido da brilha aí ó dá certo aí ó tem como dar certo e é melhor ainda do que a resina ainda essas pedras aqui eu conversei com ela para ela se ela quisesse dar massa acrílica aí ela falou que agora no momento não mas futuramente aí na outra reforma que ela fizer ela vai dar massa acrílica aí ó para ficar lisinho com a parede lisa e ela pintaria essa pedra aqui também dá certo você dá massa acrílica também nela para ficar ela falou que na próxima reforma vai fazer isso aí vai me chamar para eu fazer isso aí aplicar massa acrílica aí nessas pedras mas por enquanto ela deu aí o líquido da brilha aí só para dar uma realçada aí ó dá um brilho olha ele aqui ó o líquido da brilha aí também ele é branquinho ó ele é a base de água se ele vem muito grosso você coloca aí um pouco de água deixa ele meio grosso e coloca um pouco de água aí ó e aplica aí na parede é fácil é como se eu tivesse pintar na parede e é isso aí que eu deixo para você no meu canal aí se você gostou compartilhe com seus amigos me dê uma ajuda aí no meu canal crescer e fica aí todo mundo com deus e qualquer coisa aí deixa aí nos comentários valeu fique com deus